Item 33, processo 48.500, 44.29, 2014 e 75. Pedido de impugnação como pedido de efeito suspensivo interposto pelo supermercado modelo limitado em faixa de decisão da CCE que determinou o procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Diretor relator, doutor Tiago de Barros Correia. Esse caso é bastante triste na minha opinião. Temos um agente dentro da CCE que está enfrentando problemas já faz um tempo, desde 2012. Ele está litigando com o comercializador, entrou em processo de recuperação judicial. Em 2013, ele se tornou em dado imprente na Câmara por conta de aporte de garantia financeira e não pagamento de encargo de energia de reserva. Foi iniciado um processo de desligamento. Houve uma decisão da CCE, ele tentou impugnar, recorreu, tentou impugnar. A ANEL negou, indeferiu a impugnação. Foi publicado um despacho em abril, em 3 de abril de 2014, resolvendo conhecer do pedido de impugnação e negar o mérito, mantendo o desligamento. Só que, ato contínuo, o juízo especial de liquidações deu a ele decisão de suspender o processo de desligamento. No mês seguinte, ele já se torna inadimplente de novo e a CCE instala um novo processo. Por conta agora também de pagamento de energia de reserva e agora ele também está inadimplente na liquidação. O processo foi distribuído para mim no dia 18 e eu entrei em contato com a CCE por conta da nossa dúvida na reunião prévia sobre se esse processo já não deveria ter sido desligado. É um processo novo porque o outro foi suspenso, mas a CCE foi notificada uma nova decisão suspendendo o processo. Esse segundo processo de desligamento. E hoje, pela manhã, na reunião da CCE, eles decidiram por suspender o processo, a reunião 753. Então, eu retiro de pauta para que possamos ser notificados dessa decisão e acho que perde o objeto. Ok, então o processo fica retirado de pauta pelas razões comentadas pelo diretor Tiago. Próximo item.